No último sábado, dia 30 de julho, aconteceu essa ação aqui no PSF3, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Ao total foram 47 pessoas atendidas com consulta e 21 pessoas vieram se vacinar contra o Covid-19. É sempre importante, essas ações mostram a importância da pessoa estar buscando as unidades de saúde para fazer esses serviços de prevenção, seja na hipertensão e, claro, indiscutivelmente, essa situação de vacinação contra a Covid que já está na rotina. Isso, isso mesmo. O trabalho do PSF, de forma majoritária, é a prevenção. A gente está aqui para isso e o que a gente puder prevenir é melhor, né? Sempre é a melhor alternativa. A gente está aqui para curar também, mas se a gente puder prevenir essa cura, é melhor. A gente, na entrevista passada, você disse que nos situações de hipertensos, né? Seria apenas para aquelas pessoas aqui da unidade. Então a gente tem notado pelo número que você disse que é um número até expressível, né? De pessoas que têm hipertensão aqui, principalmente no PSF3. Sim, é uma quantidade grande de pessoas, né? Não só aqui no PSF3, mas na cidade, no geral. A grande maioria dos nossos pacientes idosos são hipertensos, né? Bom, Laira, essas pessoas hipertensas, isso aí tem serviço de prevenção, como que acontece aqui, mas a gente sabe que até a alimentação também tem todos os cuidados a ser tomado, né? Sim, sim. Enquanto a gente é jovem, né? Tem que tomar todos os cuidados preventivos. Cuidar no exercício físico, praticar atividades físicas, cuidar na alimentação, diminuir o consumo de sal. Tudo isso é importante. Mas há fatores também que levam pessoas a terem a pressão alta. Inclusive a população negra constata-se, né? Através de estudos, que é mais propensa a desenvolver hipertensão arterial. E, claro, qualquer coisa da população, principalmente aqui do bairro da Mangueira, não hesitar em buscar a unidade de saúde. Isso, isso mesmo. Nós estamos aqui, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, em horário expediente, das 7 às 11 e da 1 às 5. Se precisar é só agendar a consulta.